Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo eu vou estar comentando mais alguns assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Afinal, hoje teve o anúncio oficial do evento final e como já falei no vídeo mais cedo, então vai acontecer exatamente no sábado, dia 4 de junho, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. A contagem regressiva já se encontra no lobby. E, manos, uma parada muito interessante a respeito do evento final é que, de acordo com o Ian Zitz, vai ser obrigatório você estar em um esquadrão de 4 pessoas, porque olhem só, no evento colisão toda ajuda será necessária, então forme seu grupo de 4 jogadores e prepare-se para a ação. Aí embaixo ele fala, portanto a lista de partidas será do modo esquadrão, para até 4 jogadores. Não precisa estar completo, só que olhem só, depois ele comentou que na verdade um programador da Epic Games afirmou que vai ser obrigatório sim estar em um esquadrão de 4 pessoas para entrar nesse evento. Só que, claro, se você não tem amigo, não conhece ninguém para participar junto com você do evento, não se preocupe, você vai ter a opção de colocar preencher, tá ligado? Então você vai cair ali no esquadrão com 3 pessoas aleatórias também. Então tá aí, para o pessoal que gosta de ser solitário, gosta de ser lobo solitário ali no evento, não é uma notícia muito boa, mas isso é por conta da animação que a Epic Games fez, que eu até inclusive já tinha mostrado aqui no canal, como dá para ver, todo mundo do esquadrão entrando debaixo da terra, não vou dizer assim, debaixo do lobby. Então essa vai ser a animação do evento, por isso vai ser necessário pelo menos 4 pessoas no esquadrão, tá? E, mano, olhem só, outra parada muito interessante é que, tipo assim, essa imagem aqui, a imagem oficial do evento, provável que vai ser a imagem do modo do evento, também que vai aparecer um pouco antes do evento começar, e ela revela uma parada importantíssima, que é a aparência do robô Mecha. Eu até falei rapidinho no vídeo postado mais cedo, né, só que muita gente talvez não prestou atenção, que, manos, é exatamente igual ao robô Mecha que apareceu ontem, né, no vazamento de um possível passe de batalha aí da temporada 3. E, galera, como dá para ver, é muito idêntico, ou seja, isso praticamente confirma que o vazamento de ontem foi real, tá ligado? Então, manos, não dá para a gente falar, né, que é 100% confirmado ainda, né, porque isso só com o Epic Games anunciar, é claro, só que dá para ver que a aparência é igual, o cara não ia acertar isso sem querer. Então, manos, fiquem de olho, porque esse passe de batalha que aparece aí, pode ser sim o passe da temporada 3. A gente tem a skin do Darth Vader, né, a skin do Janna Jones, sendo a skin extra, né, que a gente libera mais para frente na temporada. A gente também tem, né, algumas skins aí de pesquisa, né, o Snap, que é como se fosse um boneco montável. Essa skin acho que vai ser bem legal. Tem aquela skin do lado do Darth Vader, uma skin feminina, que muita gente estava postando que ia ser uma skin exclusiva do Nintendo Switch, já que tem um X ali no meio, né, tem as cores ali vermelho e azul, só que pelo jeito não vai ser do passe de batalha mesmo. Enfim, manos, está aí então, né, as possíveis skins da temporada 3 na imagem do evento, praticamente, né, confirmando que esse vazamento é real. Vão ver, né, se de fato vai ser esse aqui o passe. Então, já comenta a sua opinião se esse realmente for o passe, uma nota de 0 a 10 para ele. Na minha opinião, manos, é que, tipo, eu curto muito o Darth Vader, tá ligado? Tipo, como ele aparece aí, principal, tipo, na imagem ali, acho que ele vai ser da categoria 100, isso eu não tenho dúvidas. Então, é uma skin que eu acho muito linda, tipo, o personagem em si eu curto muito. Mas, de resto, assim, a skin do Snap, acho que vai ser legal. Aquelas duas ali debaixo das recompensas bônus não me parecem ser tão legais assim, né? Não posso também falar agora, porque nem dá pra ver direito as skins, mas eu daria uma nota, sei lá, de avaliando as skins, Indiana Jones, Darth Vader ali, acho que um 7.5, manos, pra esse passe aqui. Enfim, comenta aí a sua nota também. Lembrando que o robô, né, o Mecha, do lado direito, claro, não conta, porque vai ser uma skin do clube, aparentemente aí. E hoje, manos, vai ser lançada na loja, né, como a Epic Games já tinha anunciado, a skin do Obi-Wan, beleza? Ela já foi concedida, né, pros melhores colocados do evento que teve alguns dias atrás, mas se você não participou, né, do campeonato ali, se você também não conseguiu as melhores posições, ela vai ser lançada hoje, daqui a pouquinho, na loja. Então, se você tiver afim de comprar, já fique ligado. E já alertando aqui, né, se você quiser comprar, e o item da loja apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz, de verdade mesmo, se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio um criador da loja, de verdade mesmo, ia estar dando uma grande força aqui pro conteúdo do canal, né, só que, claro, você também pode apoiar algum criador aí que você gosta bastante. E voltando a falar rapidinho do evento final, eu até tinha comentado também, né, que vão ter duas recompensas sendo concedidas, né, pro pessoal que logar no jogo no dia do evento de manhã, tá? Tipo assim, se você não puder acompanhar o evento, que vai ser às 5 horas da tarde, no dia 4, você ainda pode pegar as recompensas. É só você logar no jogo a partir das 9 horas da manhã. Acredito que a partir, então, das 9 horas da manhã até o horário do evento, né, que seria às 5 horas da tarde, nesse período aí, né, você vai poder logar e você consegue as recompensas. Não sei se depois do evento já é possível conseguir, acredito que não, tá? Porque são recompensas exclusivas, aparentemente, do evento final. Então, detalhe, esse aqui vai ser um presente da Epic Games, né, pro pessoal que acompanhar o evento ou que logar pelo menos no dia. Então, tá aí um aviso importantíssimo. Se você tiver um compromisso, né, no horário do evento, não deixe de logar pelo menos, aí, a partir já das 9 horas da manhã, no sábado, dia 4 de junho, que assim você já consegue, né, uma música do lobby e uma tela de carregamento completamente grátis. É só você logar no jogo, né, e depois sair, que pronto, acho que você já pega as recompensas, então, né, pra você não perder recompensa gratuita, facilzinho, na sua conta. E, manos, uma parada que eu acho legal mostrar aqui pra vocês é uma teoria a respeito das skins, né, do pacote Mecha, né, do Mecha também, inclusive, que tem a ver, né, com um certo grupo que apareceu no jogo bem antigamente. Bom, olhem só, vocês estão vendo essas skins aí, né, que vão ser lançadas muito em breve? A gente pode ver que tem uma skin ali que é meio dourada, né, amarela, uma rosa, verde e vermelha. E, manos, se a gente pegar as partes do Mecha e essas cores, são basicamente esse grupo aí, tá? Essas quatro skins que apareceram no jogo bastante lá na quinta temporada do primeiro capítulo. Quem jogava na época, né, com certeza vai lembrar que toda semana tinha uma nova tela de carregamento desse grupo, né, que eles eram amigos ali. Tem a Orsinha Rosa, o Rex, o Atemporal e a Bombardeira Estelar. E se a gente pegar as partes do Mecha, são basicamente esses personagens. A mesma coisa para as cores aí dessas skins, né, que vão ser lançadas muito em breve, tá ligado? Tipo assim, essa teoria, na verdade, já foi comentada há muito tempo atrás, mas eu acho legal, né, comentar aqui de novo porque a Epic Games adora esse tipo de referência. Vale lembrar, né, que o Robomecha apareceu pela primeira vez na nona temporada do primeiro capítulo e esse grupo, né, apareceu na quinta temporada. Então, não foi muito longe. Talvez, realmente, né, porque a Epic Games pensou nesse grupo, acho que com certeza foi isso, né, porque seria muita coincidência as partes do Mecha, né, se essas skins e elas, né, aparecerem umas temporadas antes. Mas, enfim, né, tá aí então, né, caso você não sabia, né, o Mecha tem a ver, né, com esse grupo aí de amigos, né, quem sabe eles também têm envolvimento com a criação do Mecha, não somente a Paradigma, mas, enfim, né, achei uma teoria legal para ser comentada aqui com vocês. E para finalizar, mano, só lembrando, né, que hoje, como é quinta-feira, foi liberado, então, novas tarefas semanais, as tarefas da semana 10 que vocês estão vendo aí na tela. Tá aí, então, né, mais missões agora no final da temporada, caso você queira, né, fazer, ganhar mais um XP extra, elas foram liberadas hoje de manhã, né, e acho que vai ser a última semana, porque na semana que vem, logo depois, vai ter evento final, então, acho que essa aqui é a última semana mesmo, né, de tarefas semanais para você, né, poder completar aí na sua conta. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, para você ficar ligado, então, que é praticamente confirmado que o vazamento, né, de ontem do Paz de Batalha está correto, né, porque hoje apareceu o Mecha ali, o anúncio do evento, ele é muito idêntico ao Mecha que apareceu ontem na imagem que eu mostrei para vocês, então, tudo meio que se encaixa. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E, claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, que no dia do evento, né, não precisa assistir o evento, mas a partir das 9 horas até a hora de começar o evento, né, se você logar, você consegue no jogo aí duas recompensas gratuitas. Então, é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!